a dica que eu vou compartilhar com você agora é muito simples mas se você aplicar vai fazer toda a diferença no seu negócio beleza então presta atenção olha só muitas pessoas chega para mim e pergunta se jordão cara qual é o segredo para gerar vendas como afiliado ou como infoprodutor porque eu não consigo que eu já tentei que eu já fiz o curso a o curso b o curso c o curso de curso e já investi x mil reais em vários cursos em várias ferramentas e até agora eu não consigo vender cara ou faço uma vendinha por semana algo que não dá para se manter cara e o que eu percebo conversando com essas pessoas compartilhando várias dicas com elas é isso perguntando a elas o que elas fazem o que é que elas fizeram para poder não gerar resultado chegar na situação e o que eu percebi olha só é que a maioria cometem o mesmo erro eu vou te falar que erro é esse é um erro muito bobo cara mas que se você deixar de cometer com certeza você vai começar a gerar resultado então o que acontece as pessoas antes de iniciar no empreendedorismo digital ou iniciar aí como afiliado como infoprodutor como prestador de serviço enfim qualquer tipo de negócio na internet elas é é são motivadas por outras pessoas né outras pessoas falam olha o curso x está me gerando resultado o curso y está gerando resultado o curso a o curso b eu compro esse curso curso é muito bom esse curso vai mudar sua vida de certo tal o que acontece as pessoas elas são motivadas por alguns resultados de outros afiliados e infoprodutores e acabam comprando né esses cursos por impulso porque a gente compra por impulso mesmo que você acredite que você comprou usando a lógica não todo mundo compra por impulso né as pessoas compram pela emoção e justifica aí com a razão né é então essas pessoas compram cursos começam aplicar o que aprendem e na hora que elas veem outros produtores outros afiliares oferecendo outros cursos outros produtos porque gera resultado mais rápido porque vende sem fazer nada ou porque não precisa usar e-mail marco porque não precisa usar anúncio ou porque a última técnica de esse ou para aparecer no google as pessoas compram elas ficam pulando de curso elas não têm foco cara provavelmente se você não está gerando resultado é porque você não tem foco você realmente não tem foco você pode até acreditar achar que você tem foco mas se você não está gerando resultado você não tem foco naquilo que está aprendendo então o que eu recomendo qual é a dica qual é a sacada inteligente para você começar algo e ter resultado com aquilo a primeira coisa antes de fazer um curso se você nunca fez um curso cara essa dica é excelente para você agora se você já fez curso se você já já teve a má experiência de comprar vários cursos nos resultados essa dica também serve para você olha o que você vai fazer antes de você de qualquer jeito vai precisar de um curso isso aí é inevitável você precisa de um curso é para poder aprender as técnicas estratégias de macete aprender como você deve fazer isso é inevitável você nunca fez um curso você fica pegando dicas na internet aprendendo gratuitamente cara isso ajuda tipo muito pouco cara porque as dicas as sacadas são dadas é intercaladas não é um passo a passo né então você acaba se perdendo quando você não faz um curso e um curso é um passo a passo mas a grande sacada seguinte é você pegar um curso olha só você antes de você comprar um curso investir seu dinheiro em curso seja curso barato de 100 200 500 reais até um curso de mil dois mil cinco mil reais não interessa antes de você investir o seu tempo e o seu dinheiro nesse treinamento tipo com a promessa de que vai gerar resultado com uma acreditando que você faz você procura as pessoas que já fizeram esse curso procura é as pessoas procura entrar nos grupos perguntar pergunta no facebook ou quem fez o curso x y z entra comigo entre entre entra em contato comigo com inbox algo assim beleza não para afiliado tá não tô desmerecendo o trabalho do afiliado mas o afiliado muitos afiliados né que não é profissional ele pega qualquer curso e vai tentar vender na internet tudo bem não tem nada de errado com isso não vai tentar vender e se você perguntar para afiliado vai falar cara esse aqui é o melhor curso do mundo é ótimo é isso e aquilo então não pergunta para afiliado pergunta para alunos vai atrás dos alunos de tal curso que você quer fazer conversa com esse aluno pergunta como é que esse curso beleza também não pergunta para o infoprodutor porque se você perguntar para o infoprodutor o infoprodutor o dono do curso vai falar assim cara esse curso é maravilhoso esse curso é tudo de bom esse curso vai te trazer isso trazer aquilo vai mudar a sua vida assim 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 sabe é normal né a pessoa tá vendendo o peixe dela ela vai falar só coisa boa não vai fazer coisa negativa né então os alunos procura os alunos vai perguntar e não pergunta só para um não pergunta para um para dez para vinte para quantos você quiser para você ver se tem congruência entre os alunos beleza então pergunta como é esse curso você já tinha resultado você já gerava resultado você já tinha um projeto online você começou do zero o qual é o maior benefício desse treinamento será que esse treinamento realmente vai resolver o problema eu sou aí conversa com o aluno beleza porque o aluno ele vai te dizer se aquele curso realmente o aluno o afiliado não o aluno vai te dizer se aquele curso realmente é bom vai te ajudar ou não uma vez que você sabe disso que vai acontecer você vai perguntar para os alunos né se tipo a maioria fala cara cara esse curso ele peca aqui ele peca ali ele peca assim esse curso não é bom esse curso eu comprei mas me arrependi ou algo assim ou não consegui gerar resultado o que você faz é um curso que você não vai gastar seu dinheiro e seu tempo você não vai gastar seu dinheiro e seu tempo agora você pergunta para dez pessoas dez alunos tipo sei lá sete alunos oito alunos fala assim cara esse curso não é bom não gostei mais ou menos é fraco você não vai gastar seu dinheiro e seu tempo beleza agora se tipo pergunta para dez alunos oito alunos sete alunos a facada esse curso é muito bom esse curso é assim você vai aprender isso cara então você já sabe onde você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro eu tô falando de um curso independente do curso não interessa qual é o curso qual é o nível do curso qual é o valor do curso o preço do curso você vai trocar ideia com os alunos beleza e aí você vai perguntar para esses alunos isso aí e aí quando você sabe disso você tem certeza que aquele curso de acordo com os feedback a opinião dos alunos não de afiliados alunos vai ser bom para você uma vez que você sabe disso fecha os seus olhos fecha sua mente sabe seu ouvido seus olhos para qualquer outro tipo de treinamento mesmo que o treinamento seja barato mesmo que tem um monte de gente falando bem daquele treinamento se você investiu seu dinheiro em um curso foca nesse treinamento já era cara entendeu porque alguns treinamentos algumas estratégias realmente geram resultado muito mais rápido que outros de repente se você investir num treinamento geram resultado mais rápido você vai ter um resultado mais rápido se você aplicar legal beleza só que de repente você investiu um treinamento que o resultado é a longo prazo beleza não quer dizer que ele não vai gerar resultado resultado vai a longo prazo e de repente está ali sei lá 15 dias um mês dois meses três meses não está conseguindo gerar o resultado que você deseja que os outros alunos estão estão gerando e você vai ser tentado a comprar o treinamento porque aquele está gerando resultado esse é o maior erro as pessoas ficam pulando de galho em galho fica procurando uma solução mágica ou algo que dê resultado mais rápido não faça isso continue com seu foco que eu tenho certeza absoluta cara que se você pegar um treinamento que funciona que também tem muita coisa aqui na internet também que é só balela né só é caro e é balela é que realmente funciona foca nisso foca naquele treinamento vê se realmente aquilo que você quer pra você ao treinamento ele ele ensina isso ou aquele treinamento assim naquilo aquele outro ensina aquilo outro cara o que eu quero é mexer com isso por exemplo eu quero mexer só com vídeo vou trabalhar só com vídeo vai só com vídeo beleza vou trabalhar só com anúncio vou trabalhar só com técnica de seo vou trabalhar só com blog vou trabalhar só com minisite trabalhar só com é com email marketing enfim vou trabalhar só com o whatsapp vou trabalhar só com lançamentos enfim outro vou trabalhar só no perpétuo você vai decidir o que você quer e você vai focar naquilo até você começar a gerar o resultado e quando você começar a gerar os seus primeiros resultados cara parece mágica quando você gera os primeiros resultados um resultado vem atrás do outro quando a vez de repente você nunca fez a sua vez você nunca fez uma venda quando você fizer sua primeira venda cara a segunda a vez você demora tipo dois três meses para fazer a primeira venda quando você faz a primeira venda assim e depois de três meses a segunda cara com menos de uma semana vem entendeu a terceira menos de um dia ela vem e aí começa cara aquela aquilo te motiva a tu focar mais naquilo que você tá fazendo beleza para poder gerar um resultado então eu acredito tomar mais um bolinho de café fica aqui já até esfriou eu acredito verdadeiramente que o problema não estão não está nos cursos nos produtos entendeu a porque eu fiz o curso a não gerou resultado fiz o curso b não gerou resultado fiz o curso c não gerou resultado eu acredito verdadeiramente que o problema é a falta de foco e determinação do aluno beleza sabe por que eu sei que eu sei disso cara porque eu já eu já fiz mais de 76 cursos acho que 79 cursos até hoje desde quando eu comecei a empreender né e eu já criei já criei nove cursos já produzi nove cursos eu tenho centenas de milhares de alunos beleza então eu vejo há vários alunos que não geram resultado nenhum que pagam curso que gasta o dinheiro que investe o dinheiro e não gera resultado resultado e eu vejo alunos que geram resultado extraordinário eu tenho aluno que tá milionário tá milionário tá já ganhou mais de um milhão de reais eu tenho aluno que ganha pelo menos 100 mil 200 mil por mês mais do que eu cara você entende então eu começo a ver os alunos que dão certo o que que eles fazem e os alunos que não dão certo a única coisa a única diferença é o que aluno que dá certo ele tem foco naquilo ele compra o curso e vai aplicar até gerar resultado beleza e depois vai só se aperfeiçoando comprando algumas ferramentas mais profissionais entendeu colocando mais dinheiro que por exemplo para trabalhar com anúncio começa com anúncio pouquinho depois ele começa a investir muito dinheiro em anúncio mil reais por dia dois mil por dia cinco mil por dia dez mil cem mil por dia e ganha muito mais dinheiro fica milionário beleza então eu sei que o problema é esse então cara se você já fez um monte de curso e não deu certo cara escolhe um pega assim eu tenho um monte de curso aqui o qual o curso qual a área que eu gosto mais que eu tenho mais facilidade essa aqui cara então foca naquele esquece o resto esquece o resto beleza pode acreditar é isso que funciona é isso que vai fazer você sair do zero a um milhão é isso vai fazer você multiplicar as suas vendas está vendendo pouco vai fazer você multiplicar as suas vendas pode acreditar não existe segredo não existe milagre na internet você vai ver várias e várias promessas porque a técnica de copyright realmente precisa ter uma grande promessa para você para poder atrair a pessoa só que fica esperta por isso que é bom você saber e aprender copyright porque você além de você saber usar a peraí só um minuto para você usar a técnica a estratégia ele você saber usar você sabe se defender então quando você vê uma promessa ali que realmente você vê uma promessa ali que é muito surreal aqui não vai tirar teu foco aqui não vai falar legal show de bola dá um curtir lá e continua fazendo o seu o seu trampo lá eu tenho certeza que a sua vida vai mudar seu resultado vai mudar não interessa o treinamento que você comprou o treinamento que você vai comprar foca nele agora antes de comprar pergunta pois a pergunta para os alunos porque se você perguntar para afiliado ou para o dono do curso caso que vão falar só bem do produto poder vender para você e às vezes aquele curso lá não tem nada a ver com você não ensina muito bem enfim não é uma pegada realmente a poder gerar o resultado fazer diferença na sua vida beleza cara é isso que eu queria compartilhar com você que deixar esse recado aí se você está passando por isso se você é um afiliado que tem dificuldade de vender se você é um infoprodutor que lançou de qualquer jeito aí no mercado não conseguiu vender cara faz isso pega um curso um treinamento seja ele qual for pergunta para os alunos né decide e mantém o foco nisso acabou não tem mais segredo não tem mais nada deixa deixa aparecer vários cursos mais barato mais top mais é muito melhores muito mais rápido resultado mais rápido deixa aparecer ignora tudo e foca naquilo que você escolheu para você legal então é isso aí um abraço fica com deus e até o próximo vídeo